E aí pessoal, olha só, consegui pegar todos eles juntos, ó As nove aves que eu tenho aqui, tudo, se juntaram aqui, ó, no finzinho da tarde Vamos ver se tá todos aí, um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, tá todo mundo aí O galinho novo Ainda não começou a cantar O galinho é velho O galinho, pretinho, a pintinha ali, branquinho Essa aqui que tá meio feia Essa aqui, pernuda Nasceu setembro e a mãe dela ali Todo mundo aí Se juntaram no finzinho da tarde O galinho tá bem bonito, né? Olha o pai dele ali Então até mais, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau